Olá minha gente, a resenha de hoje é esse micrônio que eu comprei no Mercado Livre há uns 4 anos atrás, é da marca Electrolux, ele é bem grande, 30 litros ele, é muito bom, tem várias funções nele, eu gosto muito dele, aí se vocês quiserem, eu recomendo comprar esse micrônio dessa marca, além disso tem um espelho aqui, é muito bonito, aí se vocês gostaram dos meus vídeos, deixe o like, se inscreva no meu canal, valeu, obrigado, tchau!